Bem, esse episódio foi filler, tipo, hard, filler hard. Então, maluco, episódio 87 de Dragon Ball Super, vemos o filler, filler dos fillers. Mas, tem algumas coisas interessantes que aconteceram no episódio, principalmente a parte que realmente é importante, que seria mais desenvolvimento, um pouco mais da personalidade do número 17 sendo aí mostrado e tal. Agora, a gente conhece mais como ele é de verdade, porque ele não tinha muito lá, background. Você, bem, é um número 17 e você sabia a aparência dele, que ele matava pessoas, é só isso. Agora, você conhece um pouco mais dele, como ele age, o porquê ele age de certa maneira, um pouquinho da personalidade e tudo mais. Mas, algo, sim, um pouco superficial, mas melhor do que antes. Então, ok. O episódio, simplesmente, foi aquele negócio de, sabe, os contrabandistas e o Android 17 indo lá salvar os animais na nave espacial. E é só isso, cara. É só isso, realmente, que o episódio teve a mostrar. Mas, uma das coisas interessantes que eu achei e percebi, tomara que não tenha sido um erro de tradução de inglês lá, legenda, que seria, basicamente, tipo, quando foi oferecido ao Android 17 o negócio dos desejos da Dragon Ball no final do episódio, ele disse que queria, sabe, eu acho que um iate gigantesco, um cruzinho, pra poder viajar com a família dele, alguma coisa assim. E, no caso do Goku, é o salvador do mundo. Mas, uma coisa que o Goku diz é, cara, eu nunca quis salvar o mundo. Eu só queria lutar com pessoas fortes. O que, realmente, confirma uma coisa que eu acho que todo mundo já sabia, que o Goku, cara, ele não é um herói. Ele é só um cara que luta com pessoas fortes. E essas pessoas fortes acabam sendo pessoas más. E ele acaba impedindo. É só um efeito colateral do desejo dele de lutar. Então, eu acho bastante interessante o anime retratar isso de maneira bem sólida, pra que as pessoas entendam que o Goku realmente não é um herói. Mas, ele, sim, não gosta de ver coisas injustas acontecendo e tal. Só que, ele não seria um lutador da justiça. O episódio, sim, teve animação bastante interessante e tudo mais. O negócio com o Kaio, ele sendo transportado e tudo mais pra lá, com o cara dizendo que ia se explodir. Bem interessante e engraçado. Só, realmente, foi isso. Eu acho que o episódio não foi lá muito interessante em questão de história, porque a coisa realmente não evoluiu nem nada. Foi só o Android 17 sendo recrutado. E é isso. Agora, o próximo episódio. Putz, o Rampiculo treinando. Pô, meu irmão, esse episódio vai ser foda. Esse episódio não aconteceu muita coisa. E, pois lá, mano. Não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de vestir os contrários e tudo mais. Também, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se ele foi necessário ou não. Se você gostou da parte mais pessoal do Android 17. Como ele age e tudo mais. Como ele queria se sacrificar pra poder salvar os animais e tal. Do cara que ia se explodir. E o que você vai achar do próximo episódio. Se inscreve aqui no canal e também tem o site multiverso link na descrição do vídeo. E, pois é, mano.